E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Morte Viral Gamer e dessa vez, pessoal, a gente tá aqui com mais um vídeo de Five Nights at Freddy's aqui no Minecraft, né? Que Five Nights at Freddy's é um jogo que eu gosto demais e eu tô com essa skin genérica por causa que tem alguns addons agora que tão dando bug nas skins, galera. É tipo, não é que a sua skin fica bugada, tipo, ela simplesmente não aparece, tá ligado? É muito esquisito, cara. Sua skin simplesmente some, é muito estranho. Mas é tipo isso, cara, a sua skin ela fica sem funcionar no mundo que tá coado, mas isso não é problema. Peguei uma skin zona genérica aqui do Minecraft e hoje, cara, a gente tem um trabalho aqui, que é aqui fazer o nosso trabalho na Freddy Faz Beer Pizza do Five Nights at Freddy's 2. É, essa daqui é a do 2, galera. Então vamos lá, cara. Como vocês podem ver, ó, a gente tem a máscara do Freddy aqui, ó, pra se proteger. Olha só. É boa, né? Calma aí, deixa eu tirar agora. A gente tem a nossa máscara do Freddy, porque os animatronics do Five Nights at Freddy's 2, eles têm um sistema de reconhecimento facial e, tipo, eles vão te atacar, mas se eles verem que é um animatronic, eles vão atacar, tipo, isso. E olha só, essa daqui é a entrada. Bem bonitinha, né? Olha só que bonitinha a entrada. Vamos entrar aqui na pizzaria. Aí, beleza, cara. Nossa, a primeira tarefa aqui, cara, é meio que testar um endoesqueleto, que eles falaram. E olha só, cara, os animatronics. Eles estão aqui de boa, né? Aqui é a luz do palco. Tem necessidade nenhuma de ficar ligado, então deixa ligado aí. Aqui é a cozinha. Olha só, aqui é a cozinha. Olha só, já tem dois animatronics aqui, ó. Tem o Balloon Boy, o famoso bebê, e o JJ, né? O JJ. Olha só o Puppet aqui, cara. O Puppet que é sinistro, hein? E aqui, ah, aqui é o Toy Foxy, só que como vocês podem ver, ele tá meio desmantelado, né? Tá um pouco quebrado aqui o Toy Foxy, no caso aqui é a Mango. Pra quem não sabe, o nome do Toy Foxy quebrado é a Mango, mas o nome do animatronic, tipo, é Toy Foxy mesmo. Olha só aqui. Aqui a gente tem os banheiros, né, ó. E bem, é aqui que tá o Endo que a gente tem que testar, na parte Service. Entra aí. Nossa, cara, tá escuro. Vamos ligar a luz, é pra lá, eu acho. Nossa, cara, olha isso. Tá ligado, cara? Meu Deus, tá, beleza. Vamos ligar a luz aí. Ligamos, e olha só, esse é o Endo que a gente tem que testar. Aí, nossa, calma. Aí, deixa ele em pé. Vamos dar uma inspecionada aqui nele, no Endo, né? Olha só como está o Endo, tá de boa. Cadê? Ele tá andando legal. As movimentações dele estão bem legais, né, ó. Olha só. Estão funcionando bem, de boa. Só precisa passar um óleo nele. Aí. Deixa ele sentado aí de novo. Bem, era só isso que a gente tinha que fazer aqui. E a gente tem que passar a noite, né, cara? Opa. Calma. O negócio é esse, rapaz. Me prendi na porta. A gente tem que passar a noite. Então, vamos dar uma olhada aqui na... Aqui no lugar onde a gente vai ficar, né? Olha só. E aqui é a vulga, sala de segurança, né? E aqui tem poção de visão noturna e tal, né? Pra gente poder enxergar a noite. Mas é isso. Quando tiver já de noite, pessoal, eu volto aí pra gente jogar. Ok, pessoal. Já tá de noite aqui, ok? E a gente tem que desligar o gerador, né? Obviamente. E, cara, pode parecer que não, mas tá de noite. É por causa que aqui tá com a luz acesa ainda, né? Mas a gente vai lá desligar o gerador agora. Inclusive, calma aí. Deixa eu levar comigo aqui meus equipamentos de segurança. Tipo, minha máscara, uma poção e um leite. Pra se eu precisar tirar a poção, né? Tirar o efeito da poção. Apesar de que não. Apesar de que quando eu chegar aqui dá pra mim tirar o efeito da poção. Leva só a poção mesmo. Vamos lá. Vamos no Park Service. Desligar, né? Nas coisas. Cara, que escuro. Tá muito escuro, cara. Não tô vendo nada. Aí. Desliga a luz. Desligou a luz lá. Meu Deus, cara. Cadê o Bonnie? Esse barulho é dele? Vocês viram lá no fundo, pessoal? É a chica. Calma. Meu Deus, cara. Vocês viram isso? Ele ainda tá aqui. Ele tá na porta. Calma. Droga, não tem como abrir a porta. Deixa ele entrar. Aí. Ele entrou lá. Calma. Tá. Vocês viram, né? Que é o Bonnie aqui. Meu Deus, cara. Corre. Ele ainda tá vindo, droga. Vai, 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 vai. Isso. Aí. Meu Deus, cara. Vocês viram isso? Que medo. Calma. Ele tá ali. Ele tá ali, o Bonnie. Vocês viram ele, né? A gente precisa ficar com a nossa poção. A gente tem que ficar com a visão noturna. Ok. Olha ele ali. Calma. Pronto. Na ventilação tá seguro. Ventilação é safe. Lembrando que a gente só tem 3 minutos, cara. Já coloquei a máscara. Nossa, velho. Ele veio. Ele veio. Calma. Ele ainda tá atrás da gente. Tá. Ele quer pegar a gente. Mano, ele tá muito em cima da gente. Calma. Ele vai vir pra cá. Vai. Mano, ele tá muito em cima da gente. A gente tem que colocar antes dele ficar alertado. Se a gente colocar na hora, ele vê, cara. A gente vai ter que sair correndo. Se a gente quiser passar por ele. Se a gente quiser passar por ele. É, a gente vai ter que sair correndo. Cara, ele já viu a gente. Então não adianta de nada essa máscara. Isso. Atrai ele pra cá. Vem cá. Isso, Bonnie. Vem cá. Agora corre, mano. É difícil correr na ventilação, mas corre, mano. Não, ele viu. Corre, 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 corre. Cara, é difícil, cara. Vem ser um Bonnie. Corre, 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 corre. Corre isso. Tá vindo ele. Cara, ele ainda tá vindo. Não. Meu Deus, cara. Vocês viram isso, cara? É muito difícil ali ele ver. Calma. Outra poção, cara. Outra. Tá difícil o negócio aqui, hein. Vamos lá com a máscara na cara, mano. Não, calma. Tem que ser sem máscara, né? Tem que ser apelão também. Se ele vir, a gente coloca a máscara. Ou se a tica vir, que lá tem a tica também. Ele tá por aqui. A gente tem que colocar a máscara. Olha ele ali. A gente tem que desligar a luz do palco. O que a gente faz aqui? Corre pro banheiro isso. Meu Deus, véi. Calma, espera ele sair, véi. Meu Deus, cara. Olha isso. Isso. Deixa ele sair. Vai pro lá, Bonny. Isso vai pro lá. Isso, cara. Vamos, chira, mosca, chira, mosca. Droga. Eu tô atrás dos fliperamas, véi. Ah, eu tô atrás dos fliperamas. Tá muito atento. Eu tenho mais medo da tica. A tica, ela é mais rápida. Ele come um animatronic Meio quebrado Não é tão Não é tão Perigoso, agora corre Corre tranquilo Isso Que susto, cara Ah Meu Deus, mano Que susto Você tá maluco Pessoal Tá de dia já A gente tem que ir lá, cara Acender as luzes A gente tem que ir lá acender as luzes Vamos lá, né Vamos ser rápidos O Bonnie, ele tá pra lá E a Tica também, então Acho que eles Olha lá Ele viu a gente O Bonnie viu a gente, droga Ele tem uma visão muito longa Veio, o Bonnie Se dane, ele viu a gente Isso vem pra acautar Vai, isso Abre Isso, corre Fecha Isso, mano Sente a luz Isso, cara Acendemos as luzes Ai, cara É difícil de abrir essa porta Com a luz Com a luz Eu confesso que é muito Com a luz Eu confesso que é muito Calma Isso Isso Ele foi embora Não, ele não vai Não, ele não vai Calma Calma A gente vai conseguir sair daqui A gente tem que sair daqui, né, cara A Tica A Tica nem deu tanto problema Não essa Tica A Tói Tica Calma Calma Isso Isso, ele não tá vendo a gente Beleza Ele não tá vendo a gente Bora lá O cara foi sinistro aqui A gente tentou entrar E ele Vai acabar o jeito Cadê a Tica Olha ela aqui, velho Olha ela Mano Tá, vamos embora Que se dane Vamos correr daqui Corre, corre Ainda bem que a Puppet Não acordou essa noite, né Isso, vamos embora Isso, cara Conseguimos sair daqui Aí sim, mano Conseguimos Mas bem, pessoal Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixem o seu like Não se esqueçam de se inscrever no canal Que eu vou postar mais vídeos aqui nesse mapa, ok Eu vou fazer outros mapas também Inclusive, o Danny Fox Ele tá fazendo o addon do FF O Five Nights at Freddy's 6, né Do Pizzeria Simulator Cara, vai ser muito legal esse addon Eu tenho certeza Eu vou fazer uma pizzaria também, né Eu vou fazer as pizzarias dos outros Five Nights at Freddy's Enquanto isso, ok Enquanto ele não lança esse addon, né Tipo, eu vou fazer a do FNAF 1 Do FNAF 2 Do FNAF 3 Tem a do Five Nights at Freddy's 6 Que também tem os blocos Por enquanto, as únicas que tem os blocos Se eu não me engano É a do Five Nights at Freddy's 2 E a do Five Nights at Freddy's 6 São as únicas que tem blocos até agora Se eu não me engano Mas é isso Era só isso que eu queria falar Deixa o seu like Me segue lá nas redes sociais, cara Que eu tô trabalhando mais nas redes sociais também agora Eu posto várias coisas lá Inclusive, eu postei várias coisas dessa pizzaria lá, ok Mas é isso Fui, falou e tchau 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 Tchau